Eu acho que se descolar aqui já é Vai lá meu Deus Meu Deus Vai lá meu Deus Vai ter que matar no corte do meio A gente está usando o Ivaço, galera Mara Rosa, sábado hoje Caiu a bola Bateu nos queixos O gosto é doido Uma bola difícil dessa, hein, Mara A mesma caideira Estou Na realidade a série era quem fazia seis Está cinco a quatro Eles combinaram e estenderam pela casa Entendeu, pessoal? Espera aí, galera No caso é quem faz seis Não pegou, não pegou Cinco a quatro Cinco a quatro Cinco a quatro Mais Olha lá, meu Deus do céu Óbvio Isso, óbvio É quem faz seis eles estenderam aqui Olha lá, o Fábio falou que saiu de dança Vai com o trem quatro Ele deu só, saiu de dança Vai com o trem cinco Tá pifando Quando empatou, não foi, gente, César? Isso Não conseguiu Não pega um nove, não Isso Vai, Marcelo, Alessandro Vamos deixar o like Valeu, Marcelo Se pega, tinha uma chance de fazer qualquer gol E agora? Você acha que eu não vou não? Desculpa aqui, galera Tá tremendo que eu tô na mão mesmo Sabe quem é doido? Eu também sou, rapaz Presta em volta Agora dura que eu tenho que ir lá e voltar E voltar E voltar Só sei que não deixa da negra Ó, sem grava, viu? Meu alô, sem grava Conheça mesmo, não dá reforço Mesmo que eu venho a bezerra Mesmo que ninguém conhece nem os donos aqui Tem mais de trinta anos que ele conhece O cara pensa que é agar É agar Eu tô achando que vai dar negra Aí Quem tá por fora Moça, eu falava pra você um negócio aqui Tá pensando que é fácil, não é, Marcelo? É difícil jogar esse jogo Oi? Essa mesa é doida, é o pano totalmente diferente É o cara pra esse cara tá errando bola Já enchi, só a gente vai matar a bola aqui Rafael Lima, imagem tá top, valeu, meu parceiro Tá bom, meu tá? Show Vai de maior Vai de maior Vai fazer com o que, rapaz? Sendo que bola cai sozinha, é? Errei a bola Se falar cai, bola não cai não, hein? Se você enrolar essa bola, ela não é ouro Não? Deixa eu pôr o boi Oi? Deixa eu ver o que, ô... É, os meninos Agora tá bom Agora tá bom Agora tá bom, hein? E aí, meu? Tá bom Tem mais dentro, porque eu vou de fim Pegar um fininho, né? Aqui é o jogo raiz Hoje é o jogo raiz, viu? E aqui é jogo raiz Como o Maicon começou Mas o Baianino, viu? Ah, você é desses, né? Era um pouquinho chegando ali Pra entrar no jogo também Eu tenho que eu ser pra você dar mesmo O velho não pisou se eu souber Se eu tava vendo, tem ele acordado Não, vem só molhar a cabeça Olha lá Caiu a bola do Maicon De terceiro de freita É, agora fechou, hein? Ele vai outro Agora vai outra sede Outra sede agora, viu, velho? Faz cinco, mas a graça tá pago Quem vai? Quem vai? Tá aqui, mano? Tá pago Tamo junto É, vamos colocar aqui Tá pago E se eu perder aqui agora No caso é quem faz cinco, viu? Não dá tempo nem colocar, galera As informações E a costela? E a costela? Faz cinco, mano Vou furar ele quatro mil Se você leva o salão Vai ficar atrás de mim Vai no salão É, quem faz cinco? É Deixa eu ver se eu coloco aqui O placar de série na frente Do nome do Maicon, viu? O Maicon O Maicon O Maicon O Maicon Amigo Tito Beleza Zero a zero De série ainda Moço, eu vou falar Essa mesa Ela é muito doida Todo mundo sabe Agora essa mesa aqui não Pronto, galera Tá no nome do Maicon Na frente do nome do Maicon Caiu, caiu Gostadinho O valor aqui é quatro mil reais Dois mil de cara O Maicon ganhou uma série de francos Agora quem faz cinco Agora eu vou fazer cinco Não, pra vocês não mentirem A gente veio aqui, ó Comeia a costelinha Essa é Como é que eu pego nessa costela? Uma zero, Paia Mil Ou o garfo pega já Como que essa bola Deu nem pra ver Quem ganhou? Como que essa bola Assiste o Paia Mil, rapaz Uma zero, Paia Mil Eu tô rindo Comendo costela aqui E marca O que que faz? Oito Faz cinco Fazer três O Maicon É tentando Até a desse, né Um é zero Vai ter, galera Baianinha e cobrinha, viu? Ainda Com a gráfica Rapaz, colocando essa bola aí É que tá na mueca mesmo O que é de YouTube Que tá gravando lá pra cá Tudo doido correndo Olha só Agora cai Tá na boca, né? Olha só Tá na boca, né? A costelinha aqui, viu, cara? Não caiu Não caiu a bola Não caiu a bola De uma lá Tá uma zero Uma lá Cê vira uma cama É lá É, cara, não caiu a bola É, cara, não caiu a bola é doido e doido aqui se for escapar dela só se o cara jogar doido por merda o dono da mesa o dono da mesa 1 a 1 é o jogo chega deixando like ao vivasso aqui em Mara Rosa Goiás hoje é o 27, 28 né 28 de outubro de 2023, viu aqui é no sítio, no pesquipado é o Evanildo dos Santos a caçapa é grande galera porém a mesa é doida, você não mata as bolas fácil não, os caras estão passando bola aqui eu deixei meu tripé 4 mil reais eu vou falar, vou ver se eu consigo colocar porque sentar com tripé é ruim se eu consigo colocar as informações aqui não é perigoso não é perigoso olha lá eu vou falando aqui para vocês mesmos valendo quanto? 0,21, 4 mil reais quem faz 5 partidas quer pagar gravata, é ele? essa coisa é doida é doida é doida é doida é doida é doida valeu meu parceiro Sérgio é porque é muita pergunta quando você é ao vivo, viu olha aí dois a um baianinho está tremendo muito galera porque eu estou marcando os pontos ninguém escapa nessa defesa se tiver o suicídio defende qualquer medo vai ver? é só afina lá e pega o bomba aqui aqui é conhecedor de defesa só estão vendo agora, não rola ainda ele assumiu o ministério da defesa do governo olha que bola que bola, olha lá o que ele defenderam era o pessoal que estava feio na cadeia inclusive eu perdi uma série de frente marquei aí na frente do nome do Maicon olha que bola do baiano aqui vocês vão curtir um jogo raiz, viu vai ser mais raiz também a mesa é doida essa mesa é doida doido meu, vocês são doidos o tripé meu parceiro ficou lá no evento aí aqui formou de última hora para a gente ver jantar aqui aí é na mão mesmo você acha que o lobisomem passou mal foi a toa? como assim, você quer dizer isso? hã? quer dizer o que é com isso? rapaz, o lobisomem passou mal porque você viu o rapaz não dormiu de noite? nem dormiu ele, nem dormiu ele, nem dormiu eu no embalo, ele falando dessa bola aí, faz então Fábio Maracarrá, que é que eu tenho que ir matando, né? essa aí eu faço daquilo, essa aí me ensina porra eu vou matando essa bola aí agora a qualidade está show aqui, viu eu vou fofoar de vocês eita, bicha, bicha bonita bicha bonita rapaz, essa sala aqui é... vai pegar de outros ângulos aqui, viu não só de frente o tripé galera, eu sei que o tripé tá melhor com a gente que eu vi antes do YouTube vem de cima, pegou no meio da bola aparia, meu parceiro, o Marcio Lima lá do Acre galera, manda aquele mega ultra pics aí para a gente com aquela raiva aqui, logo abaixo da logomar agora eu vou terminar com a data, né? o pessoal está aqui no blocador, vai por aqui, né? Tiago, vai lá, clica na tela, se aparecer uma catracazinha você clica lá em avançado eu não sei porque tem essa dificuldade para o cara era para ser bem mais fácil de você colocar em 1.80 aí você clica na catracazinha, no cantinho direito clica em avançado e vai estar lá eu acho que ele pode estar em 480p o teu aí você vai colocar lá, 1.080, que é o Full HD eu vou estabilizar um pouco aqui, vamos? a cara do baiano ele não está no modo turbo, hein? agora, hein? o que eu vou fazer aqui? eu vou falar a você que essa mesa é doida eu sei lá estou na hora vocês pensam que eles estão errando o cara não acredita o cara pensa que está errando fácil o cara está na boca e queixado, né? o homem do corpo, o dono daqui ele se atrapalha nessa mesa? joga mais de 30 anos 3 a 1 3 a 1, né? 4 a 1 4 a 1 se eu escavar, Mike você pode deixar os 4 lá e vai buscar seu tapa 4 a 1 4 a 1, galera segurando o pessoal eu sei que era 3 mas está marcado lá, o baiano marcou você não tem meu tapa, você só ir lá da Bahia eu vou buscar lá você não tem seu tapa é não, é porque o cara aqui na mão não tem como não tremer não, sabe? a estabilização é impossível segurar muitos minutos sem tremer é diferente do tripé só que a vantagem vocês vão ver de outros ângulos aqui o encontro raiz desses dois como que começou tanto de filmagem como de piscinuca como eles aqui é não, não trouxe taco para o evento e esse taco que o Mike está jogando não é dele mas o do baianinho sim, é dele mesmo é, é a titia uma grande parha o que você chegou agora? essa mesa é com ficha ficha, ficha ficha? vou comer a ficha não adiantar não, você gasta de novo você gasta de novo do jeito eu ia pedir quatro por dois dois chega deixando aquele like vamos bater mil likes rapidinho aqui não gostar não que eu vou ficar assim, eu viu? ficha no ao vivo, Maracajá ficha no ao vivo ao vivo? ao vivo? é é é é é quanto? quanto, Maracajá? 6,5 oh rapaz rapaz é é é é é fala assim calma aí, mas 6,5 tá valendo menos? você tem coragem não? não não tu banca Maracajá o jogo? 6,5 tá valendo, 6,5 tá valendo quanto? eu vou pagar um real, 6,5 oh vai vai agora vai para fora se eu matar essa bola aqui é doida doida mesmo viu? vai em minha mesa doida o senhor tem quantos anos que joga nessa mesa? 40 40 anos o senhor ainda não se achou nela não não tem gente ela é traiçoeira hahaha a mulher dito é é é é é o seu Tito disse que a mesa é traiçoeira não não matou a bola baileiro ela é traiçoeira e é mesmo traiçoeira mesmo olha então essa mesa cara vocês estão pensando que que está fácil é não é porque a mesa é assim mesmo cadê o tal? ah rapaz tem razão e esse é perfumoso viu? ah cheiroso pega 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 ele vai vai ela é passou a bola não é que o sonho é fedelo aí ei seu menino se as bolas fáceis não caem então vai difícil mesmo vai vai não vai matar essa bola cara vai 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 Caiu a bola no Maicon, a branca veio! Ai, 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 bateu no checho! Três e meio, Maicon! Quase três e meio, não, a batança não é assim? Quatro para três, quem faz cinco, viu, galera? É rapidinho. Mas caiu lá o patrês? Três e meio, três e meio! Ai, o vibaço, galera, aqui! Mara Rosa, Goiás, dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e três. Está no canal do Júnior Snow, que aqui a resenha é garantida. Vão ser vários vídeos na semana aí para vocês. Algo que o peço roso deu sozinho. Pelo amor de Deus, o cara fez isso. Está pagando sete, cara, sete! Um e dez, pai, hein? Não, moço, quando é assim, aí o sistema sai do ar, não tem como. Não consegue? Não consegue? Aqui é os tesouros, galera, então na vez vocês não dá para ver, não, mas... Aí, velho. Sim, também. Como é, velho? Como é, velho? O talzinho perfumado. Descuregar um pouquinho. Aí já estamos com mais de vinte e quatro mil pessoas nessa live, moço. Simultaneamente. Caiu a bola do Baianinho. Não pode deixar esse dinheiro todo. Eu não vou... Quem fazer sete, quem fazer dez... Não, faz seis. Seis. Como é que vai tudo? Não, vai os quatro. Eu só tenho dois mil, meu dinheiro. Dormiu só. Vamos fazer um pique de quatro mil e vou deixar os quatro. Eu não tenho mais dinheiro. Pode pegar os dois. Eu só tenho esse dois mil, viu? Pode pegar os dois, eu vou botar os quatro aqui. Pode pegar os dois. Vou botar os quatro também. Vou me pegar os dois. Um de sério, viu, cara? Ô, Túlio, faz aí quatro mil de piques aqui comigo. Faz para ele aqui, ó. Vai valer oito mil. Não, seu Túlio falar de novo. Ele faz quantos aí? Seis. Não, eu vou fazer o pique dos quatro. Vou vender quatro mil para você, moço. Eu quero os quatro mil. Eu vou colocar aqui na frente do mundo do Baianinho. Olha o sofrimento aí. Um a zero de série também. Pronto, galera. Na frente dos nomes tem um um e um um. Que são um a um de zero. De série. E quem faz seis agora. Já fica deixando aquele like. Cadê seu taco aí, velho? Como é que arruma a câmara, meu parceiro? Bota o quê? Um arroco, umas calças juntos. É o quê? Fala para nós, meu parceiro Neiva. Nós estamos aqui com... Na Mueca. Gravando na Mueca. Não dá tempo. A gente veio jantar aqui. Que que acontece? A gente veio jantar na costela. Salivado não se acabando na costela. Vem na hora se acabar. Vem na hora se engasgar tudo. Vem na hora se engasgar tudo, meu parceiro. Eu só tenho um amigo. Se você falar que é para nós, eu vou... Agora... Lembra? Essa é a última série. É a série que vai levar tudo. Que tal os pacotes? A gente veio mexendo no furão. Vai levar ele que tem seiscentos. Você ganha seis mil, né? Vai ter o jogo com cobrinha. A gente veio só jantar, galera. Não dá para colocar informação. É, só um sete, senhor. Quatro mil. Vamos dois setecentos, irmão. Deixa ele ficar preocupado dos outros lá. Não, vai. Dois setecentos. Dois setecentos. Deixa lá. Léo Henrique, estamos juntos. Tu pega mil. Quanto é que é agora? De trezentos, senhor. Agora é o seguinte. Se eu ganhar tudo... Deixa eu ver esse monte de dinheiro aqui, mãe. Qual o dinheiro? Olha aí. Não, você conferir não. Se estiver aqui... Vai lá, não. Eu vou... Vou conferir para você. Eu vou conferir para você. Eu vou pegar e fazer o piso. Não, porque ele não joga muito. Nós mexemos no dinheiro e não sabe. Não é que você quer arrumar. Não é suspeitão dele, não, né? Não. Aqui, olha aqui. Não é suspeitão, não. Duzentos. 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 Deixar assim mesmo. Duzentos, né? Se você tivesse aqui, meu parceiro Cláudio, era na hora, né? Nós botar o Engasga-Gate. Pronto. Você ficava sem tremer. Quinhentos. aí a carne dele errou errou por causa de vinte vamos deixar isso mesmo é uma vinteira no chão viram? tá certo aí mesmo? tá certo tem que tudo aqui dentro neco neco de neco indo então tem mais mil e três vezes aí vai, Sander, foge em mim aí é quem faz seis agora faz seis é, tem que ser